Olá pessoal, tudo bem? Olha só essa história. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. O mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão. Por isso o mágico o transformou em cão. Então ele começou a temer sabe o que? A onça. E o mágico o transformou em onça. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas o mágico já tinha desistido. Transformou-o novamente em camundongo e disse Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. É preciso coragem, gente, para romper com o projeto que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é a ausência do medo. É sim a capacidade de avançar, apesar do medo. Pense nisso.